O Estado está mais ou menos alinhado para que a Guiné-Cotralha entre. Mas vamos trabalhar para que isso aconteça em 2014. Aliás, o primeiro-ministro de Cabo Verde aqui hoje falou sobre isso e considerou que era importante e fundamental que a Guiné-Cotralha entrasse para a Cplp. Ele disse isso hoje aqui para todos nós. É pena que vocês não ouviram. O que é que sentiu relativamente à população da Guiné-Cotralha? A população eu não fui lá, não fiz nenhum comício, mas vi nas ruas, as pessoas andam, estão aí. O que é que sentiu? Não vi nada de especial. Senti como a população de qualquer país normal. Portanto, não senti nenhum constrangimento de ver que alguém está com medo de fazer alguma coisa. Não, não sei. Circula-se normalmente, há um grande movimento, é uma cidade desenvolvida. Poderam-se que muitos países africanos tivessem uma cidade como aquela. Eles estão a fazer grandes construções sociais, obras sociais, de habitação sociais. E eles estão fazendo o que podem fazer. Eu estive pessoalmente com o presidente duas vezes. Uma vez em uma casa em bem privado com ele. Conversamos muito. A sua vontade política de ser membro da Cplp. Ele sente que a Guiné-Cotralha já pertence à comunidade dos países da língua brasileira há muito tempo. Porque foi onde os portugueses estiveram primeiro, estiveram lá, em Guiné-Cotralha. E ele tem muito mais tempo de convivência com Portugal do que com a Espanha ou outro colonizador que passou por lá. Portanto, ele sente-se com legitimidade de entrar para a comunidade dos países da língua portuguesa. E nós temos que apoiar. E o ensino da língua? Está progredindo. Está progredindo. Está lá o Brasil a apoiar na língua. Eles estão a abrir classes de voluntários. Está aí umas 350 pessoas inscritas que estão estudando português. Entrou no currículo da escola de aprendizado no ensino primário. Agora, a questão que se põe é que são várias etapas que têm que se fazer. A formação de professores para poderem introduzir o ensino no ensino oficial. Isso ainda leva tempo. Aliás, alguns dos nossos países fazem parte da francofonia e, como não é assim, todo mundo não fala inglês nem francês.